Fala galera, beleza? Estou com esse V913 E faz um bom tempo que está parado aí Agora eu vou terminar ele Coloquei ele para voar aí E vou mostrar para vocês o que foi feito nele Bom, nele aqui Vou mostrar para vocês essa engrenagem do V913 original Lá embaixo, no meio ali Não sei se vai dar para vocês verem ali Ali eu estou usando aquela peça que usa no HK450 Onde passa o eixo no meio dela ali Eu esqueci o nome dela Fiz um furo no centro da engrenagem Aí fixeira com o parafuso Estou usando aqui uma engrenagem pequena aqui E com esse motorzinho pequenininho que está no espinhão aqui Esse motorzinho aqui Ele com o motor em funcionamento O motor central em funcionamento Ele funciona direto aqui Ele vai gerar uma energia para que possa acender os LEDs Estou usando aqui esse motor aqui Esse motor aqui de um 450 Que eu tinha aqui Que ele 450 ele caiu Então não compensava eu arrumar ele Então eu tirei as peças dele Estou aproveitando esse motor aqui O pinhão de 12 dentes Também estou aproveitando Outra coisa aqui que eu vou aproveitar A dele que estava no 450 O ESC de 40A O ESC deles estão bons E o ESC de 12A Que eu vou colocar para o motor de calda traseiro Aqui eu vou usar um giro Um giro 450 Que eu tenho aqui já em mãos HK450 Essa chavinha aqui Ela é para ligar e desligar o LED Então ou seja Eu vou usar toda a energia desse motorzinho Para poder acender os LEDs Senão o motorzinho vai funcionando E vai acender os LEDs Sem eu usar a energia da bateria Então outra coisa que eu estou fazendo aqui também Que eu vou usar Aqui mostrar para vocês aqui Vou usar esse motorzinho aqui na calda Esse motorzinho de calda Essa varitinha aqui de telescópio aqui De fibra de carbono Que é as varas de pescar Eu vou usar ela aqui também Porque o original dele Ela amassou Que ela estava no outro V913 Que eu estava pilotando Então ele Ele caiu Aí ele Fui tentar desamassar ela Ela não compensou Ou seja Ela quebrou Então aqui já fiz o suporte E aqui estou usando Isso aqui vai ser a frentinha dele Pintanel de preto Depois eu vou Acabar Depois eu vou dar um acabamento nela Aqui eu vou colocar um LED Vermelho e verde Que pisca intermitente Do outro lado aqui vai ser vermelho E vou colocar um LED também Aqui na calda Um LED vermelho na calda Outro LED branco Aqui na calda Aqui ó No meio No centro da calda Colocou um LED branco Bem pequenininho Depois Depois é mais Aqui eu vou Colocar o farolzinho dele Na parte de baixo Então eu vou terminar aqui Vou mostrar para vocês E lembrando vocês aí Que não Não se inscreveu no canal Se inscreva no canal aí Dá aquele Joinha para a gente aí Vamos fazer esse canal crescer Vamos compartilhar esse vídeo aí Então quem gostou do vídeo aí Daquele Joinha né Tem outros vídeos meu aí Já que eu tenho postado aí Pode ir lá Dar uma olhadinha Curtiu também os vídeos Quem gostar dos vídeos lá Que já foi postado E também pode dar um joinha Vamos compartilhar esse vídeo aí Tá joia? Então eu vou terminar de montar ele aqui Depois eu vou mostrar para vocês Já fazendo o voo com ele Como é que ele vai se comportar E toda a regulagem dele também Tá joia? Então fica aí ó O V903 já Todo modificado aí ó Certo? Tá com o motor do 450 O pinhão do 450 E a engrenagem do V913 Então tá aqui a adaptação dele Que eu já fiz Com esse motorzinho Para poder Gerar energia Tá aí ó Tá joia? Quem gostou do vídeo Vamos Dá um joinha aí Fica aí um abraço a todos Valeu